Quando a gente fala de vender melhor, existem dois pontos que é importante que o empresário dê muita atenção. O primeiro é, quem é o cliente? Qual é o segmento de cliente? Isso não é tão simples quanto parece. Tem gente, por exemplo, lá o dono de uma oficina e eu pergunto pra ele, quem é o teu cliente? Ah, é o dono de carro. Mas não é bem assim. Qual é o perfil dele? Então você tem que entender o teu segmento de cliente. E outra coisa que você tem que entender é a tua proposta de valor. Ou seja, o que você leva de diferencial, mas não é o que você acha. É o que o teu cliente percebe. Qual a tua proposta de valor? O que você agrega pro teu cliente? Olá, olá, olá. Seja muito bem-vindo. E eu sou o Fernando Campagnolo. Eu atuo no meu dia-a-dia, a minha rotina lá no campo de batalha, que é o que eu amo fazer, é estar do lado do empresário, ajudando o empresário pra que ele pare de apagar incêndio, pra que ele consiga organizar os seus processos e ter uma empresa muito mais rentável. Em resumo, é trabalhar menos e ganhar mais. Qual é o empresário que não quer isso, né? Duvido. E melhorar as vendas sempre é muito bom. E eu diria até que melhorar as vendas é a base pra isso, né? Se você quer ter uma empresa que realmente esteja organizada e que dê resultados, que você não precise ficar lá o tempo todo na sua empresa, um dos primeiros passos que você precisa é melhorar as vendas. E o nosso foco de hoje é exatamente isso, melhorar vendas. Eu vou trazer aqui dicas, eu vou trazer estratégias, eu vou trazer sacadas pra que você possa, então, melhorar as suas vendas. Já quero adiantar aqui de imediato que eu não vou trazer técnicas de vendas aqui, eu não vou falar de persuasão, não vou falar de técnica de negociação, nada disso aí. Esse meu conteúdo, ele é voltado para o empresário, tá? Se você que tá aqui assistindo ou ao vivo ou gravado, mas você é um vendedor, legal, pode continuar assistindo, mas saiba que eu não vou falar de técnica de venda, de persuasão, nada disso. Eu vou falar, sim, de dicas mesmo, de pequenos detalhes e de estratégias que acabam fazendo a grande diferença lá no resultado final, nas vendas. Então, se você acha que as vendas, elas podem melhorar, mesmo agora, mesmo no momento difícil, fica aqui comigo, porque eu vou te passar muitas coisas aqui, muitas dicas, dicas que eu só falo para os meus alunos. E essas dicas, essas estratégias que eu vou te apresentar, elas não servem só para um momento de crise. Elas servem, assim, ó, para tudo. Eu queria saber essas dicas, eu gostaria de ter sabido disso há 25 anos atrás. A minha vida hoje estaria muito diferente se eu tivesse aprendido isso lá no começo. E eu vejo muita empresa hoje que ela erra em certos detalhes, que ela acaba ignorando nos processos de venda, ela deixa de lado, e é por isso que eu tô fazendo essa aula aqui. E essa aula aqui, esse conteúdo que eu trouxe, eu trabalhei a semana inteira, ficou muito top, ficou bom mesmo. Então fica comigo até o final, pega um papel, pega uma caneta, anote aí, porque vai ter muita coisa aqui que você vai poder já sair aplicando, talvez, até hoje mesmo. Por que não? Eu até essa semana aqui, a gente tem um grupo de mentoria, né, em algumas empresas que a gente faz um atendimento em grupo, que encerrou, inclusive, essa semana. Eu tava me lembrando lá, num encontro com eles, de uma história que aconteceu comigo. Uma experiência minha como comprador, do outro lado. Aliás, quem não tem, né, uma experiência negativa na tentativa de comprar alguma coisa, que se manifesta, eu duvido, né, a gente sempre tem. Acontece o seguinte, ó, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de comprar tecnologia, principalmente eu gosto de comprar pela internet. Quando eu tenho algum cliente meu que vende algum produto ou serviço e é próximo de mim, a minha preferência é sempre dele. Mas se eu não tenho, eu acabo indo pela internet, pela questão de praticidade, enfim, conforto de eu comprar a hora que eu quero. Mas eu decidi que eu precisava trocar o meu celular. Meu celular já tava velho, meio batidinho. E como eu migrei meu computador recentemente, eu migrei pra Apple, acabei pegando um Mac, pensei, quem sabe lá eu pego um iPhone também, né, ouvi dizer que tinha alguns recursos que facilitariam a vida. Mas quando eu decidi essa compra, eu não tava disposto a esperar. Então eu decidi que eu ia numa loja. E aqui na minha cidade tem uma loja, né, uma revenda da Apple, e eu fui lá comprar. Só que quando eu cheguei lá, eu tinha algumas necessidades especiais que eu queria ver resolvida com a compra desse equipamento, desse iPhone. Só que o vendedor, o que ele fez? Quando ele pediu o que eu queria, eu disse que queria um iPhone, ele pegou um modelo e saiu listando de A a Z as características do equipamento. Quando eu pensava em perguntar alguma coisa, ele já pegava meia pergunta e saía respondendo, parecia uma metralhadora jogando tudo que argumento. Moral da história, as dúvidas que eu tinha sobre o equipamento, simplesmente não consegui sanar, desisti. Saí da loja sem comprar. Veja, eu fui até aquele local que não era perto, me desloquei até lá com a intenção de comprar, desisti de comprar. Por quê? Porque o vendedor não soube me vender. Não soube me vender, não soube suprir a minha necessidade. Cheguei em casa, fui para a internet, o que eu fiz? Comprei pela internet. Paguei um pouquinho mais barato, mas tive que esperar, né? Mas enfim, o vendedor perdeu a venda para o meio eletrônico por um motivo. E por que eu comprei na internet? Porque casualmente o site que eu abri jogou na minha cara exatamente as informações que eu queria. Bem que eu queria saber. Pronto. Então a pessoa perdeu a venda para o meio eletrônico pela falta de interesse. Interesse em saber o porquê que eu estava lá. E é por isso, essa é uma das grandes motivações que me fazem estar trazendo esse conteúdo aqui, trazendo essa aula, esse assunto nessa noite de hoje. E o que a gente vai ver aqui, efetivamente? Eu vou te mostrar tudo o que é necessário para que você possa se preparar para vender melhor. Ou seja, existe uma preparação? Existe um tema de casa? Sim. Existem tarefas que você tem que fazer antes. Antes de quê? Antes de ter contato com o cliente. E lá no contato com o cliente também vou te dar algumas dicas aqui de coisas que você pode fazer que vão te ajudar muito nesse processo de você melhorar os seus resultados em cima das suas vendas. Mas o grande tchã aqui dessa aula, o grande ponto alto do que eu vou te trazer hoje, eu vou te mostrar aqui que eu chamo de... É uma cerejinha do bolo aqui. Eu vou te mostrar uma estratégia, uma estratégia incrível para que você possa... Uma estratégia de marketing que você possa pôr em prática e que funciona uma estratégia barata e que dá muitos resultados. Eu vou te pedir que aproveite aqui se você não fez ainda e se inscreva aqui embaixo. Tem um botãozinho inscreva-se e clica ali para se inscrever no canal. Depois que você se inscrever vai aparecer um sininho ali do lado. Clica naquele sininho. Assim você vai ser avisado toda vez que a gente coloca um conteúdo novo. E claro, se esse assunto te interessa, se você estiver gostando desse conteúdo, do que eu estou te falando, clica ali no curtir, no joinha aqui. Tá bem? É a forma que você tem de me mostrar. Olha, eu estou curtindo. Estou gostando. Então, vamos lá. Acontece o seguinte. Quando começou essa crise, essa crise por conta do Covid-19, algumas coisas eram óbvias. Não só para mim, que estou no meio empresarial, atendendo empresários, mas acredito que para qualquer um. A primeira coisa que eu vi ali que ia ser óbvia é que o consumo ia diminuir. Não só na crise, mas talvez quando a crise terminasse. Parece meio óbvio que isso aconteça. Bom, eu li uma pesquisa que foi encomendada pela CNI. A CNI é Confederação Nacional da Indústria. Nessa pesquisa, ela apontou assim, olha onde é que eu quero chegar. 77% dos brasileiros vivem de salário. Acontece que 23% desses 77% perderam totalmente a renda. Já 17% perderam parcialmente a venda. Por um outro lado, a renda, não a venda, desculpa. Por um outro lado, 44% desses 77% tem medo de perder o emprego, tem medo de ficar sem renda. Então, se a gente parar para analisar, óbvio que o consumo vai reduzir. E vai reduzir para quê? As pessoas vão consumir de forma mais consciente. Elas vão comprar aquilo que é necessário para elas, aquilo que verdadeiramente importa. Vão deixar o supérfluo para segundo plano. Esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto é que eu não sei a maioria das cidades, as cidades de você que está assistindo como que é, mas a minha aqui, o comércio ficou fechado por uma determinação municipal e depois uma determinação estadual por um bom tempo. E o que acontece? O comércio estando fechado, as pessoas que têm necessidade de compra, que precisam comprar, o que elas vão fazer? Elas vão buscar alternativas. Precisei comprar, vou buscar uma alternativa. Então talvez aquela pessoa que nunca tinha tido uma experiência com compra na internet, de repente ela se viu obrigada, olha, agora eu vou acessar um site, lá vou comprar, vou ir para um e-commerce. Só que acontece o seguinte, qual é a realidade disso? Aquela pessoa que ela vai até um e-commerce, ela passa, pela primeira vez, ela passa a descobrir uma verdade que até então era desconhecida para ela. E qual a verdade? que o produto tem um preço menor devido aos custos menores do lojista, que talvez tenha uma facilidade de pagamento melhor, sem contar na comodidade dela comprar à noite, no final de semana. Então ela não passa, ela não para, ela não consegue desver essa realidade. A partir de hoje, a partir do momento que ela fez a primeira compra, ela passa a avaliar isso. Então também é natural que as vendas pela internet, elas vão aumentar, elas tendem a aumentar disputando com as vendas no meio tradicional. Inclusive eu trouxe aqui para te mostrar um dado, esse dado aqui é da IBM, uma pesquisa que foi feita e olha só que interessante, aqui que eu quero chegar. O normal das vendas pela internet era eletrônico, games, isso aqui estava sempre lá em cima, disparado. E eu estou falando aqui dos grandes vendedores, dos grandes varejistas, dos grandes players, estavam lá em cima. Olha só como caiu. Agora, veja bem, o que subiu em contraponto disso? Subiu o básico. Saúde, beleza, perfumaria e supermercado. Ou seja, as coisas simples. Então, passou a ter chances para todo mundo. O básico está tendo muita chance de prosperar na internet. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que com essa crise que a gente está vivendo, nessa situação que a gente está passando aqui, talvez vão existir dois tipos de empresas apenas. Vão existir aquela empresa que vai estar com sérios problemas financeiros, talvez até tendo que fechar as portas, parar de existir, mas também vai ter aquela empresa que vai prosperar, mesmo na crise, que vai alavancar os seus negócios. E tem muito empresário, infelizmente, que ele está ali acreditando que de uma hora para outra, a hora que o governo liberar, que diminuir esse isolamento, as coisas vão voltar a ser como era antes. Tudo vai voltar a ser como era antes. Ele vai poder continuar com as mesmas estratégias, do mesmo jeitão dele, e está tudo bem. Está tudo certo. E quando eu falo isso, eu me lembro de Darwin. Darwin, ele diz que na natureza não é o mais forte e nem o mais esperto que sobrevive, mas sim aquele que se adapta. E eu acho que o momento é bem esse agora, o momento é de adaptação. Porque a grande realidade é que a gente vai viver uma oferta, na verdade, uma oferta muito maior do que a demanda. E isso acaba gerando o quê? Desespero naquele empresário que precisa vender e não está preparado, que não se adapta a isso. E aí, sabe o que acontece? Quando diminui as vendas, vamos pensar assim, aquele movimento normal de ir até o cliente, o cliente vir até mim, talvez tenha diminuído. E aí, o que eu estou percebendo? Que alguns empresários, eles começam a ter estratégias do tipo. Mandar o WhatsApp para cliente com promoção, com oferta, tipo um dia sim, outro dia também, manda uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Se o cliente pediu alguma coisa, então, coitado do cliente. Muitos empresários ficam ali, massacrando, marcando em cima o tempo todo. Ou ainda, na tentativa de melhorar isso aí, ah, vou lá, faço uma fanpage emergencial, começo a postar card, coisinha, E aí, até eu vi casos em lojas fechadas, onde o movimento estava reduzido, o camarada colocou na placa a compra pelo WhatsApp um telefone, mas, poxa, se a pessoa não está passando na frente, como é que ela vai ver aquilo ali? Não tem sentido algum. Muitos empresários ainda não tinham banco de dados de cliente, nem contato com o cliente para tentar, oh, estou aqui, de outro jeito. Então, sabe o que aconteceu aí? Virou estratégia do desespero. Esses empresários estavam desesperados por tentar vender. E aí, então, existem quatro coisas, na verdade, que são precisas, são necessárias para essa adaptação. A primeira delas é que existem dois pontos, quando a gente fala de vender melhor, existem dois pontos que é importante que o empresário dê muita atenção, precisa olhar para isso com cautela. Pontos do tipo assim, quais são eles? O primeiro é, quem é o cliente? Qual é o segmento de cliente? Isso não é tão simples quanto parece. Tem gente, por exemplo, lá o dono de uma oficina, eu pergunto para ele, quem é o teu cliente? Ah, é o dono de carro. Mas não é bem assim. Qual é o perfil dele? Então, você tem que entender o teu segmento de cliente. E outra coisa que você tem que entender é a tua proposta de valor. Ou seja, o que você leva de diferencial, mas não é o que você acha, é o que o teu cliente percebe. Qual a tua proposta de valor? O que você agrega para o teu cliente? O segundo ponto importante é que se as pessoas vão comprar o necessário, elas vão se focar nisso, eu vejo que tem todo sentido o empresário diversificar o seu leque de coisas necessárias. Esquecer o supérfluo, mas focar mais no necessário. O que eu posso levar de mais necessário para o meu cliente? O terceiro ponto é que talvez tenha que parar de ficar esperando o cliente vir. se o teu formato empresarial, o teu formato de venda era uma venda passiva, onde o cliente te ligava, onde o cliente ia atrás de você, vira esse jogo, inverte, vai atrás dele. Bola uma estratégia para você ir atrás, você buscar esse cliente, mas se você, a tua estratégia já era de ir atrás, agora é a hora de intensificar isso, corre para fazer isso melhor. E o quarto ponto de total atenção é que é necessário inovar a forma de chegar até o cliente. E eu não falo só para vender não, eu estou falando para vender, eu estou falando para estar em contato com ele, mas também para fazer entrega do seu produto ou do seu serviço. Que alternativas você tem, o que você pode fazer para inovar? Então vamos lá, entrando aqui nos pontos que eu me propus a trazer nessa aula, a preparação, que é o tema de casa, o que é necessário fazer antes de tudo, preparando o terreno para poder melhorar as vendas. E eu vou te trazer aqui oito sacadas, em relação a isso. Oito pontos que é importante a gente dar uma observada. O primeiro dele é meio que óbvio, talvez você está ouvindo, poxa campanhola, mas você está falando um negócio óbvio aqui. É, mas assim, o óbvio às vezes tem que ser dito, tá? Eu prefiro pecar por ser repetitivo do que pecar por não falar. Então o primeiro ponto que eu quero abordar aqui é que é muito importante ter uma atitude mental positiva. O que é isso? Há que se ter clareza a que vai ter dias que vai ser bom de vendas, vai ter dias que talvez seja uma droga, seja horrível, para não dizer uma merda, né? Mas assim, nós temos que ter esse discernimento de perceber que isso faz parte. Não dá para se abater com isso. A verdade é que a gente, hoje, a gente está enfrentando uma guerra. Uma guerra contra um inimigo invisível, um inimigo que a gente não pode ir lá e dar uns tapas, derrubar com uma bala. Não tem como. Então a realidade é que talvez não se estivesse vendendo nada. O que vier acima disso é lucro. Porque se você, dono do negócio, você se abater com relação a um dia de vendas baixas, um dia de pouco movimento, a sua equipe também é natural que vai acontecer a mesma coisa. Eles também ali vão ficar abatidos com isso. Então acima de tudo, você tem que estar forte ali. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que é muito importante que você envolva a tua equipe nesse processo. Como? Peça opinião pra eles. Peça que contribua. Troque ideias com eles. Incentive. Eles estão lá no campo de batalha. Eles também estão vivendo a realidade como vocês estão vendo. Estão tendo percepções. Estão vendo com olhos de comprador também em alguns pontos. Então você tem que incentivar a tua equipe. Você tem que motivar a sua equipe acima de tudo. Fazer eles se sentirem em parte. Desafie eles também. Retreine eles se for necessário. Mas quando eles fizerem algo bom, reconheça. Outro ponto que é muito importante é que você precisa estar conectado com o teu cliente. Como isso? Se interesse por ele. Procure entender o que está acontecendo. Fale. Pega os teus melhores clientes. Fale com ele lá. Qual é as preferências que ele tem. O que pra ele é necessário. Se ele vai investir no necessário. Se ele vai comprar o necessário. O que é necessário pra ele. como é que ele quer ser atendido. Como é que ele espera que você chegue até ele. Como é que ele espera que você venda pra ele. E como é que ele quer que você entregue. Avalie com ele o que você pode melhorar nessa etapa aqui. O quarto ponto é que assim. Pode ser que de repente algum concorrente teu faça isso também. Então se ele fizer isso. Se ele começar de repente a fazer estratégias diferentes e começar a pegar o teu cliente. Será que o teu cliente volta pra você? Será que você tem chance de recuperar? Então sabendo o que é necessário pra ele. Sabendo como ele quer comprar. Sabendo como é que ele quer receber. Sabendo como que tá. Corra. Não enrole. Não perca tempo. Ah, já de uma vez. É muito melhor que você saia na frente. Que você pegue o cliente do teu concorrente. Do que o contrário. Do que o teu concorrente vá lá e pegue o teu cliente. Não é verdade? O quinto ponto é o seguinte. Sabendo o necessário diversifique. Esquece o supérfluo. Diversifique em cima do necessário. Que novos produtos que são necessários você pode ter? Que novos serviços necessários você pode ter? Quais novos parceiros você precisa pra atender o necessário? E acima de tudo aqui cabe você ter uma esteira de produto. O que é uma esteira de produto? Se você tem lá um produto ou um serviço que você vende vamos supor aqui a 500 reais por exemplo. É muito coerente você ter de repente uma opção a 400, uma opção de repente com algum recurso a menos alguma característica a menos mas você também tem uma outra opção na base de 300 porque assim você aumenta a chance de vender para aquele cliente aquele cliente que de repente está buscando por preço porque se ele não encontrar com você na sua empresa ele vai lá para o outro. É importante também que você comece a fazer um exercício de sair um pouco fora né? Sai lá vai dar uma olhadinha no mercado vê como é que está olha o que as coisas estão acontecendo olha o que o concorrente está fazendo o que o concorrente não está fazendo o que o cliente quer procura entender também o player quem é o player no teu negócio o que é o player? O player é aquele que você acha que é um referencial de repente você me diga assim campanholo na minha cidade eu sou o referencial legal e no seu estado quem é o bambambam no país ou lá fora no exterior quem é? Dá uma olhadinha o que ele está fazendo é importante aqui nessa etapa desse exercício que você comece a mirar alto você comece a olhar para cima não só para baixo sobre isso aqui eu queria fazer algum comentário eu tinha anos atrás eu tinha uma empresa no ramo de sistemas de gestão e eu costumava assim em qualquer época de crise começava a perder cliente cancelar contrato não vendia eu ligava para os meus concorrentes mas aqueles que eram igual a mim ou menores como é que está aí? Ah, está ruim também Ah, então tudo bem ligava para um está ruim ligava para o outro Ah, então está me acomodava está ruim para todo mundo não é nós o problema até que um dia me deu um estalo peraí eu vou ligar para um grandão e liguei para um grandão e ele me falou olha, cara está tudo normal aqui opa aí eu me checolhei da cadeira então o que eu quero te dizer com isso? comece a se balizar pelo alto não pelo pequeno tem uma máxima que se diz que se você está num grupo de amigos uma roda de amigos cinco pessoas lá e você e você é o mais inteligente você é o mais esperto você é o mais rico você está no grupo errado ali você não vai crescer não estou dizendo para desfazer amizade eu estou dizendo que ali você vai ser mais contribuição do que você vai receber contribuição então é importante que você comece olhar para os grandes também outra coisa tem muito empresário que às vezes enxerga os outros como concorrente como adversário enfim não dá para dar uma olhadinha lá será que não tem alguém que eu possa estabelecer uma parceria? nem todos são concorrentes será que não tem alguém que dê para complementar ter um produto ter um serviço complementar que juntos dá para fazer uma oferta dá para fazer uma oferta em conjunto ali oferecer para o cliente algo casado algo que dê para ser uma contribuição dá uma avaliadinha nisso também é importante que você mantenha uma proximidade com o teu cliente você comunique sempre com ele como é que você conte para ele como é que você faz para atender essa nova necessidade que ele tem quais os formatos de venda você tem os formatos de entrega mantenha ele atualizado principalmente deixa ele tranquilo deixa ele seguro em relação a alguns pontos seguro que o pagamento dele vai estar tudo ok não vai ter problema seguro que a entrega vai ser de acordo e acima de tudo se você está entregando algum produto algum serviço tem que mandar alguém lá essa pessoa vai com máscara tem álcool gel você está mandando alguma coisa manda um motoboy ali com a maquininha de cartão mas ele higieniza na hora para você deixa ele tranquilo só que tem que ter um cuidado aqui nessa hora de manter o cliente informado de manter essa proximidade de não ser chato o que eu digo por não ser chato é não ficar invadindo não ficar mandando coisa para ele o tempo inteiro eu sugiro que você faça isso através das redes sociais e lá no final dessa aula que eu vou te dar então a cerejinha do bolo lá que eu vou te contar qual é o grande segredo para isso qual é o tchan para você fazer isso melhor então vamos lá acabei de falar aqui da preparação o tema de casa agora eu vou te falar aqui como cliente perante o cliente como é que você tem que agir o primeiro ponto é a atenção o cliente que mais quer atenção a campanha do Lúcio isso é óbvio é óbvio mas vamos falar e eu já deixei de comprar contei o meu exemplo no começo deixei de comprar porque o vendedor não me deu atenção às vezes eu vejo também vai um cliente vai com a esposa vai com o filho e a pessoa que está ali interagindo com ele ignora a esposa ignora o filho não dá então tem que dar atenção para todos que estão ali ouvir mais é importante que você ouça as pessoas ouça o que o cliente quer procure saber ele chegou lá pedindo um produto pedindo um serviço procure saber que dor ele tem que problema ele quer resolver investigue isso invista tempo perguntando para o seu cliente entendendo por que ele está ali porque vou te dizer uma coisa bem importante muitas vezes o produto ou serviço que o cliente quer contratar não é o que ele precisa e às vezes ele compra achando que é uma coisa você vende e ele fica insatisfeito com a solução não que ele vai te culpar mas ele não ficou feliz com aquilo ali então se você entende a necessidade você tem a chance de vender o que ele realmente o que ele realmente precisa e nesse ponto da atenção tem algo também de extrema importância aqui é chato quando a gente vai comprar alguma coisa e a gente fica com a sensação que o vendedor só quer ver a nossa carteira ele só quer ver a gente abrindo a carteira não é legal então se você der atenção para o cliente mostrar interesse você vai minimizar esse impacto que ele vai se sentir como uma pessoa e ele é uma pessoa que merece reconhecimento então é importante isso também eu já vi vendedores lojistas atendentes vendedores externos prestadores de serviço que às vezes julgam o cliente pela aparência ou então querem decidir pelo cliente olha o que tu tem que comprar é isso aqui o melhor para ti é isso deixa o cliente decidir dê opção para ele não julgue se ele tem poder de fogo ou não eu lembro anos atrás bastante tempo um tio meu que é produtor rural ele veio para a cidade no interior ele queria comprar uma caminhonete uma caminhonete cara e aí eu entrei com ele na loja ele estava vestido como produtor rural estava trabalhando veio para a cidade simplesmente não deram atenção para ele foi num local lá ninguém deu atenção foi numa outra loja lá comprou ele tinha dinheiro ali com ele para fazer a compra então aquele vendedor perdeu a venda por simplesmente ter julgado ter julgado a aparência física se você entender a necessidade do teu cliente você vai poder falar aquilo que interessa para o teu cliente como que o produto vai atender a essa necessidade e às vezes na ânsia de tentar vender melhor naquela expectativa tem pessoas que saem despejando características despejando funcionalidade que é o dar o máximo de informação isso acaba trabalhando às vezes muita informação faz a pessoa se sentir perdida se você entendeu o cliente quer esse produto que tem 10 características mais 3 características vão atender a necessidade foca em falar daquilo ali é aquilo que importa para ele nesse momento muita coisa confunde eu vou te contar uma experiência há muitos anos atrás quando tinha uma empresa de software de gestão ainda eu fui fazer uma venda para um cliente uma venda de software e o cliente queria organizar o estoque e eu matei todos os pontos possíveis ali ele estava efetivando a compra comigo estava ali preenchendo o pedido e eu inventei de falar do processo de geração de boleto integração com o banco nossa, agora eu vou ficar grande perante o cliente quando eu falei isso a reação dele não, então segura essa compra deixa eu ver se o meu banco consegue integrar com isso e eu te dou um retorno não vou assinar agora deixa eu ver isso primeiro e acabou que eu não fechei saí dali e o cliente não viu com o banco nem nada e eu perdi a venda se eu tivesse ficado quietinho vendia aquilo que ele precisava depois eu ia entregar isso aí eu teria garantido a venda então evite falar demais fale só o necessário é importante também que você aprenda a fazer upsell o que é isso o cliente chegou no teu estabelecimento ou você foi até ele e ele quer determinado produto determinado serviço primeira coisa ele está decidido já sabe o que é aquilo venda para ele depois depois você pensa em dar outras opções não fique querendo dar muita opção para o cliente muita coisa depois da venda feita aí sim você sugere eu vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo hoje como eu estou trabalhando em home office a minha caminhoneta acaba ficando parada aqui na garagem e eu fui sair ela não pegou zerou a bateria já estava até na hora de trocar mesmo aí a concessionária veio levou ela legal me deram um orçamento só que junto com o orçamento da troca de bateria veio um orçamento que eles já viram que na revisão e papapai que ia acontecer daqui 2, 3 meses tinha que trocar correia dentada ou seja um orçamento desse tamanho eu já perdi totalmente o foco naquela venda naquilo que eu precisava acabei comprando mas fiquei totalmente insatisfeito então o meu problema era a bateria resolve a minha bateria depois vamos falar do resto essa é a lógica fui lá acertei vamos combinar a troca da correia faz uma negociação legal então é isso que você tem que fazer no teu cliente venda mais mas depois que ele comprou aquilo senão ele vai ficar perdido eu por exemplo as vezes eu gosto de comprar camisas enquanto mulher gosta de comprar sapato bolsa eu gosto de comprar camisa só que eu vou numa loja decidida eu quero uma branca e uma azul por exemplo se o vendedor começar a me jogar várias opções de tom de azul e de outras cores eu começo a ficar nervoso com aquilo e eu acabo as vezes nem comprando já me aconteceu várias vezes é importante também que você tenha estratégias para você fidelizar o teu cliente porque acaba sendo muito mais barato muito mais em conta você manter um cliente ali em contato comprando mais vezes com você do que você ir lá fora buscar outros clientes então que estratégias você pode fazer para fidelizar o teu cliente de repente algum bônus que você possa dar na segunda compra no mês alguma vantagem especial para uma recompra uma forma de elevar tem pessoas que compram as vezes pelo ego status elas gostam você tem alguma alternativa para isso olha meu cliente número 1 ou meus top 10 clientes algo assim algum cartão de vantagem se você tem algum serviço por exemplo que o cliente vem com alguma frequência que tal oferecer para ele um contrato para você atender ele com mais frequência ou de repente um pacote de serviços olha por exemplo vi um salão de beleza lá que ela fechou pacote de corte de cabelo pacote de manicure fecha pacote com desconto especial que garante aquela continuidade ou ainda aquele sistema de venda por assinatura também funciona foto premiada o cliente posta uma foto consumindo o teu produto o teu serviço e você premia foto melhor conforme o público público mais conectado então tem que avaliar o que que casa mas dá para pensar alternativas às vezes até um simples bilhetinho na entrega de algum produto um bilhetinho personalizado escrito para ele uma coisa que funciona muito eu vejo muito empresário fazendo comprou alguma coisa chegou em casa lá vai um brinde junto com o brinde um cartãozinho olha esse aqui é um brinde especial a você que está recomendando a nossa empresa nas redes sociais e de repente o cliente nem recomendou mas quando ele vê aquilo ali ele se sente meio recíproco olha vou ter que recomendar aqui o pessoal está dizendo que eu estou recomendando então funciona muito bem esse tipo de coisa e acima de tudo a integridade sempre a honestidade é muito importante não dá para mentir para o cliente se você tem consciência que ele está ali e ele quer o melhor produto e de repente a tua proposta não seja o melhor mas seja o mais acessível não dá para dizer para ele que o teu é o melhor ele vai descobrindo vai acabar descobrindo uma hora ou outra então tem que ter sinceridade com o cliente se ele está comprando um produto que você tem um produto de 500 e um de 300 ele quer o de 300 e você sabe que não é o melhor não diga que é o melhor sinceridade sempre eu acredito eu acredito muito que é melhor às vezes perder uma venda mas deixar o cliente feliz do que perder o cliente o que não dá aqui também eu vejo empresas às vezes que dá o necessário aquilo que seria obrigação dar entrega como brinde seria tipo como te vendo o carro e te dou as rodas de brinde te dou o volante de brinde pô e não é brinde aquilo ali tem que fazer parte daquilo ali e faz parte então é necessário que seja íntegro a pessoa íntegra ela é sempre lembrada e sempre reconhecida tem empresário ainda que ele acredita que para a pessoa vender para estar ali efetivando negócios tem que ter feeling tem que ter jeito tem que ter o dom da venda eu discordo um pouquinho disso eu acredito em processo inclusive eu defendo que na empresa tudo tem que ser gerido para o processo tudo regrado ao processo inclusive as vendas então cria um processo de vendas lá no empreendedor líder eu ensino passo a passo para construir um processo de vendas e você pode fazer isso na tua empresa defina uma sequência um jeito de abordar o cliente um jeito de interagir perguntas prévias enfim todo o passo a passo que você possa replicar o que é replicar ensinar outras pessoas com facilidade isso ajuda e muito mas enfim vamos lá vamos falar de usar números você pode usar os números para melhorar as suas vendas o Roberto que está aqui ele fez isso ele criou na empresa dele uma máquina de vendas o que a gente chama utilizou números e eu ensino a fazer isso tem uma aula também o Q837 episódio 3 eu ensino lá como é que você vai fazer para usar os números a teu favor não falo de numerologia não falo nada disso eu falo de ciência a matemática para vender mais tá legal? esse aqui é a batata surpreenda sempre o teu cliente mas como campa? se você por exemplo sabe que você vai levar dois dias para entregar aquele serviço para concluir aquele serviço ou para entregar o produto que ele pediu que ele encomendou fale que vai levar três ah mas eu preciso em dois cara eu te entrego em três se você entregar em dois dias você vai surpreender o teu cliente positivamente ele vai ficar feliz com você se você entregar com dois se você entregar no terceiro dia tá bom também agora o que não dá é você falar que entrega em dois e entregar em três aí não dá então surpreenda ele com prazo surpreenda ele com surpreenda ele com embalagem suspenda não surpreenda ele com uma entrega mais rápida com um produto de maior qualidade com mais recursos com serviço agregado com coisinhas a mais que você possa fazer pra deixar ele feliz deixar ele lá com o sorriso aquele de orelha a orelha e essa última dica que eu deixei por último aqui essa é fundamental e eu até faço um apelo se você nunca fez isso comece a fazer agora mesmo então assim ó pare pra pensar se você fosse o teu cliente tá o que que você pensaria quando você estivesse comprando da sua empresa você estaria gostando do produto que você estaria estaria vendo estaria gostando do serviço estaria gostando do atendimento estaria gostando da forma como te abordaram gosta da entrega gosta da forma como te fisgaram como te chamaram atenção lá então é isso isso é vestir a roupa do cliente te coloca no lugar dele eu como cliente o que estaria achando dessa empresa esse é um exercício assim ó que quando eu proponho pra alunos meus faz isso te enxerga como teu cliente tem gente que chega no outro dia meu Deus campo eu fiquei até com vergonha da minha empresa lá a minha fachada a minha apresentação a minha sala de espera eu vou ter que mudar tudo aquilo porque nunca tinha parado pra olhar isso e é normal a gente cai na rotina no dia a dia a gente fica ali fazendo as mesmas coisas e a gente esquece de olhar isso então é importantíssimo esse exercício mas vamos lá aqui vamos pra cerejinha do bolo aqui tá o que é a cerejinha do bolo a cerejinha do bolo é o jeito de você fazer um marketing que verdadeiramente funciona funciona o que? que te traga resultado e olha só eu já vou te adiantar que essa estratégia que eu vou te passar ela não é uma estratégia rápida pra fazer não é uma estratégia que o resultado vem já se você quer uma estratégia quer fazer um marketing que o resultado vem amanhã mesmo vai pra TV paga um anúncio lá na novela das nove lá das oito sei lá porque eu não assisto paga um anúncio lá que vai chover a ligação não sei se vai vender mas vai chover a ligação talvez te gaste aí uns cinquenta cem mil e essa estratégia de TV ela é uma estratégia que a gente chama maçarico você já viu maçarico? maçarico vai de zero a mil graus assim rapidinho mas desligou ele esfria rapidinho também então parou de anunciar já cai já a estratégia que eu vou te propor é uma estratégia fogão a lenha tá por que fogão a lenha campa? porque fogão a lenha você faz o fogo ali ele demora pra esquentar mas quando esquentou também esquenta e se você apagar o fogo ele vai ficar horas aquele calor ali então estratégia fogão a lenha que eu vou te trazer aqui e te falo mais olha só hoje no momento que a gente tá vivendo na crise que a gente vive muitos empresários tão parando de fazer marketing então Ignacio não vou fazer marketing que não vai vender então a hora é agora enxerga isso como uma oportunidade nunca teve tão barato nunca teve tão barato de fazer marketing mas eu tô falando de marketing nas redes sociais o marketing online ó e não vale aqui mas eu tô mandando whats campa pros meus clientes não mandar whats não é marketing mandar whats é invasivo ficar mandando oferta é tipo aquele vendedor eu lembro quando eu era jovem ainda tinha um amigo meu que ia pro Paraguai e um dia da semana ele batia lá em casa com uma sacolada de muamba mandar whats é como sacoleiro cheio de muamba que chega ali na tua casa não é marketing é invasivo é chato fazer isso então isso não é marketing outra coisa que não é marketing é fazer uma fanpage e ficar colocando aqueles cards bonitinhos com frasezinha de poeta até legal de vez em quando fazer isso mas não é marketing isso não vai agregar nada ou ficar mandando promoçãozinha a oferta do dia hoje hoje eu tenho um combo tal com tal produto tal com desconto serviço tal não é marketing ah campanholo mas isso dá curtida legal que dá curtida que bom ah mas o pessoal compartilha o pessoal comenta joia aí você te pergunta aí você vai lá pro teu fornecedor pro teu credor e diz assim ó cara esse mês eu vou te pagar em curtida em compartilhamento em comentário no face dá não dá ter curtida ter comentário ter compartilhamento é que nem ser rico no banco imobiliário não serve pra nada tem que ter uma estratégia que funciona uma estratégia que paga a conta e como é que se faz isso leva conteúdo que agregue o teu cliente coisa que você possa educar o teu cliente ah campanolo mas eu tenho 30 mil seguidores na minha fanpage deixa eu te dar uma outra uma notícia aqui ó não sei se você sabe mas o facebook que também é dono do instagram ele é uma empresa e com uma empresa ela precisa de dinheiro pra viver então se você colocar lá um cardzinho um simples uma postagem orgânica que é sem patrocinar se você tiver 30 mil seguidores eu não sei te dizer se 300 ou se 400 pessoas vão ver o face não vai distribuir isso o face quer que você pague aí se você pagar ele vai mandar pras pessoas que você quer então você tem que começar a pensar e investir lá e não é caro não você consegue fazer uma estratégia com pouquíssimo dinheiro mas você precisa pensar em investir em patrocinar alguma campanha lá legal mas como é que se educa tá educa dando um conteúdo que ajuda o teu cliente um conteúdo que você ensina ele a fazer algo esse conteúdo você pode fazer com vídeo ah que tipo de vídeo calma vamos chegar lá vou explicar lá pode fazer com vídeo pode fazer com texto pode fazer com ebook com infográfico com imagem tanto faz o objetivo é que esse conteúdo ele mostre quem você é quem a sua empresa é o que ela tem de bom se você começar a fazer isso com frequência você vai reforçar a tua autoridade e a autoridade ela é respeitada as pessoas obedecem elas gostam de seguir a autoridade então você precisa pensar nisso também de certo modo tá o que eu tô fazendo aqui com você hoje é isso eu tô reforçando a minha autoridade eu tô te dando informação eu tô te dando conteúdo que te ajuda mas se você quiser subir de nível eu tenho um curso chamado empreendedor líder e lá nesse curso eu faço eu te ajudo você parar de apagar incêndio na tua empresa você organizar os teus processos e você ter mais resultados eu não ensino só venda eu ensino gestão eu ensino processo isso aqui que a gente tá fazendo é processo eu ensino liderança eu ensino planejamento também tem venda e também tem marketing eu foco em você trabalhar menos e ter mais resultados e render mais campanholo mas eu não quero fazer curso legal segue aqui consumindo meu conteúdo tá porque o meu conteúdo é bala e eu fiz pensando em você então olha só como é que você faz isso de formar autoridade e você marcar o teu território na internet eu fiz um pequeno desenho aqui pra ilustrar isso melhor tá olha só que legal deixa eu pegar a caneta aqui que eu vou rabiscar eu gosto de falando e rabiscando que cor da caneta branca olha só imagina que isso aqui é nuvem tá é internet é as pessoas que navegam no facebook que navegam no instagram e digamos que a tua empresa atenda a cidade pra gente fazer pra gente ilustrar isso melhor tá o que que acontece lembra que eu falei um dos pontos imprescindíveis que é você entender quem é o teu cliente quem é o teu segmento de cliente olha só não tem sentido você divulgar pra todo mundo você tem que divulgar pra aquela fatia que você consegue atender então quando você tem o teu segmento de cliente você fatia se você for pôr uma campanha na tv você não tem como saber quem vai ver quem tá assistindo não tem como medir nada disso aqui nas redes sociais você tem então você fatia o teu cliente vou te dar um exemplo de como dá pra fatiar aqui tá como é que se fatia por exemplo se você entrega se o teu negócio é fazer um hambúrguer gourmet vamos supor vou dar um exemplo tá mas vale pra tudo você não vende hambúrguer gourmet pra todo mundo pro cara que tá numa vila de pessoas de baixa renda então você já exclui não tem sentido divulgar pra essas pessoas você já segmenta então conhecer o cliente é dados demográficos também é onde ele mora qual é a renda dele qual é as preferências dele então tá legal então se você já fez esse exercício de saber quem é o teu cliente o que você vai fazer você vai trazer ele aqui para esse primeiro nível que é o nível da consciência tá no nível da consciência você vai chamar atenção pra ele dando conteúdo de valor ensinando algo digamos que você opte aqui eu vou fazer um vídeo tá você vai fazer um vídeo aqui digamos de 1 a eu tô escrevendo aqui com mouse então fica meio feio de 1 a 3 minutos tá você faz um vídeo aqui de 1 a 3 minutos Campa como fazer vídeo cara vou ter que contratar uma agência cinegrafista não não vou te falar que as pessoas nem gostam de ver vídeos profissionais o que as pessoas preferem é o simplão é o amador porque elas estão ali rolando no facebook opa apareceu um vídeo simplão lá eu vou ver o que é esse maluco o que esse cara tá falando então você vai usar aqui um recurso que tá na tua mão um recurso poderosíssimo aqui ó celular você vai usar o celular você mesmo vai filmar lá vai fazer um videozinho caseirão lá de 1 minuto 1 minuto e meio ensinando algo pro teu cliente depois que eu conclui a explicação eu vou fazer uns exemplos aí vai ficar fácil tá então o que que você vai fazer depois que você fez esse vídeo você divulgou pra esse segmento de cliente você vai pegar lá no facebook no facebook tem como fazer isso você consegue pegar assim ó você vai pegar o público que assistiu todas eu quero face separa pra mim aí todas as pessoas que assistiram mais de 70% 75% desse vídeo pegou esse público pegou essas pessoas você vai trazer esse público pra cá e aí você vai mandar um vídeo maior tá pode ser de 5 pode ser de 10 minutos pode chamar ele pra uma aula que nem essa que eu te chamei aqui um vídeo maior chamou ele pra um negócio maior pra ele ver algo maior tá um algo que agora sim agora você começa e nesse momento qual é o objetivo aqui nesse momento você tem que fazer com que ele perceba que você é uma ótima opção pra resolver uma dor que ele tem então é isso que esse vídeo vai ter que fazer tá bem feito isso o que que você vai fazer ó você vai pegar aí ó as pessoas que viram de novo 75% desse vídeo tá olha só as pessoas que viram assistiram 75% desse vídeo digamos o teu vídeo tem lá 100 minutos que assistiu 75 minutos por exemplo só pra fazer conta redonda você não vai fazer um vídeo desse tamanho mas se não eu me perco na calculadora então tá aí você vai pegar esse público vai trazer pra cá trouxe pra cá pro topo do funil e o topo do funil é a decisão tá o topo do funil é aqui onde você vai fazer sabe o que? você vai fazer uma oferta agora sim ó ó eu não vou escrever oferta aqui só o feio aqui porque senão eu canso meu dedo aqui no mouse tá você vai fazer uma oferta pra esse vídeo ficou meio feio assim agora sim você vai fazer uma oferta sabe por que que você vai fazer uma oferta? porque o que que você fez quando você segmentou aqui os teus clientes você já isolou o que não presta tá o que não é o que não presta não foi mal falar isso né você isolou aquilo que não é cliente pra você você pegou só cliente que tá dentro do perfil que você atende legal mas só que esse cara tá gelado o que que você fez? você esquentou ele chamando a atenção dele opa ele prestou atenção em você ele viu 75% ele prestou atenção em você agora eu vou começar mostrar pra ele quem eu sou e o que eu tenho pra ajudar ele opa e ele parou e viu ele ouviu o que você tem pra falar pra ele ele tá mais quente ainda então se ele viu mais de 75% ele já não tá mais quente ele tá louquinho pra comprar de você então é a hora de você fazer uma oferta pra ele isso que eu tô falando vale pra tudo vale pra qualquer segmento de negócio então vamos fazer um exemplo aqui digamos pegar uma oficina mecânica vamos supor que o teu negócio seja uma oficina mecânica e você queira de repente favorecer o teu serviço de manutenção de câmbio automático tá como é que você vai fazer aqui você vai fazer um vídeo que dá dicas pra ele de um minuto e meio vou te dar pequenas dicas de como você faz pra aumentar a durabilidade da tua caixa ó você faz assim faz assado pá com isso tu aumenta a durabilidade legal camarada que assistiu traz pra cá faz outro vídeo dizendo o que olha eu vou te explicar aqui por que que o nosso serviço de manutenção em caixa garante aumento da durabilidade da caixa por que? porque você já sabe que ele tá interessado em aumentar essa rentabilidade aí você explicou depois que ele viu olha só nessa semana eu tenho uma oferta que oferta é de manutenção da caixa onde eu vou até na tua empresa tarará vou pegar por exemplo se você tiver uma loja de roupas tá uma loja de roupas feminina o que você vai fazer nesse vídeo faz um vídeo falando de algum look alguma combinação pra mulher que trabalha no home office por exemplo precisa estar na frente da câmera que combinação ela pode utilizar mostra uma combinação de look legal ela mordeu ela assistiu 75% vamos pro próximo nível aqui como é que você vai ser o próximo nível? olha agora eu vou te ensinar aqui como é que você faz aliás eu vou te contar como nós selecionamos os nossos looks e a qualidade das nossas peças aqui vai falar disso aí legal se ela assistiu isso aqui vamos de novo agora é a hora de fazer a oferta é assim que funciona essa é a matemática vamos supor uma churrascaria churrascaria dá pra fazer com churrascaria dá pra fazer com churrascaria mesma coisa o que vem no topo aqui ó no topo um videozinho digamos que você queira favorecer a tua picanha tá vai fazer um videozinho aqui olha eu vou te ensinar os grandes segredos pra uma boa picanha ó o primeiro segredo é na hora de espetar aqui você espeta ela assim o segundo segredo é na hora de pôr no fogo coloca lá direto na brasa tantos minutos depois vira e salga põe pra cima assim você faz uma picanha perfeita de novo né o camarada mordeu aqui ó mordeu assistiu 75% significa que ele tá interessado em picanha ó aí que tá o lance o que você vai fazer é um outro video vou te mostrar agora porque que a churrascaria XYZ tem a melhor picanha da cidade aí você conta o teu segredinho ah mas olha aqui eu compro a picanha ela é selecionada ela não é qualquer picanha o meu assador aqui ele tem um curso de gourmet parará aqui minha churrasqueira é a tantos graus mostra isso pra ele o camarada assistiu de novo ó nesse final de semana aqui tem uma oferta aqui de picanha que é entregue na sua casa com o mesmo sabor com a mesma qualidade que você tivesse vindo aqui na churrascaria XYZ e aí esse vídeo final até esqueci de falar antes você vai atrelar ele sempre esse vídeo final você vai atrelar aqui o que a gente chama de CTA o que que é CTA? ficou feio aqui escrito CTA é Call to Action mostrou lá olha aqui a minha picanha é servida na tua casa quer receber? clique aqui embaixo clicou ali embaixo vai lá pro teu Whats pra ele fazer o pedido essa é a chamada para ação Call to Action simples assim deixa eu ver o que o pessoal escreveu aqui meu ramo é lavanderia de tapete se puder fazer um exemplo pra mim legal claro que posso Luiz deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Luiz sim sim como que se faz ó você pode por exemplo dar uma dica pra ele aqui no topo tá como que se faz pra conservar o tapete limpo por mais tempo uma primeira dica sinal que o teu cliente ele tá interessado em ter um tapete mais limpo jóia? o segundo vídeo qual que é? vou te explicar aqui como é o processo de lavação ou lavagem conforme o estado muda aqui no Rio Grande do Sul a gente fala lavagem mas eu acho estranho essa palavra como que a gente faz pra lavar o nosso tapete o teu tapete ah nosso processo é assim assado temos um maquinário importado temos uma máquina sim um processo tarará mostra pro cliente mostrou pro cliente ele viu de novo oferta de lavar tapete campanholo mas eu nunca fiz marketing posso pegar uma agência? pode claro claro que pode pegar uma agência mostra esse vídeo pra agência agora é importante que você comece a aprender um pouco que você comece a entender um pouquinho mais disso aqui também tá procure entender como fazer inclusive a Cris a Cris é minha sócia e também minha esposa a Cris gravou uma aula ela ainda está no Youtube vai ficar por poucos dias mas ela ainda está ali e ela ensina todo o passo a passo ensina até ferramentas de quem nunca fez marketing digital na vida ela ensina como começar o passo a passo as coisas iniciais que tem que fazer ah não é pra quem já é do ramo de marketing talvez ali quem quer do ramo de comunicação ali o nildo talvez o nildo vai ah mas está muito amador isso aqui mas é pra quem está querendo começar essa aula ela se chama empreendedor líder mão na massa episódio 2 ela te dá tudo bem mastigadinho lá inclusive até ferramenta grátis lá pra você editar a imagem se precisar legal o que a gente viu aqui hoje né o que a gente viu então a gente viu como a gente faz pra se preparar né a preparação o tema de casa pra gente poder vender melhor a gente aprendeu como que a gente pode fazer aquelas pequenas coisinhas pequenos passos na frente do cliente pra gente vender melhor e acima de tudo essa estratégia pensa com carinho nessa estratégia tenta desenhar isso pro teu negócio o retorno não vai vindo imediato tá vamos ser realistas mas ele vem essa estratégia funciona eu tenho visto isso em muitos negócios inclusive a estratégia que a gente utiliza aqui e a gente põe muito dinheiro lá eu posso te dizer funciona mas você não precisa botar muito dinheiro se você tem um negócio local é muito barato se o teu negócio é regional é barato também fica muito fácil de fazer porque o conteúdo que eu queria dar era isso aqui tá é na verdade dicas sugestões estratégias pra você melhorar as tuas vendas melhorando as tuas vendas você é um dos primeiros caminhos pra que você pare de apagar incêndio na tua empresa pra que você consiga organizar a tua empresa e ter melhores resultados melhorando as vendas é uma etapa importante gostou vou te pedir de novo aqui você que está assistindo essa gravação também se gostou dá um like é importantíssimo pra mim você que ficou comigo aqui até o final eu quero te deixar meu muito obrigado eu deixo aqui na tela as nossas principais redes sociais a gente tem aqui o canal o nosso canal no Telegram o canal do empreendedor líder lá a gente dá muita dica a gente dá muito conteúdo de valor e muita informação então entra lá o Aldir que está entrando que bela exposição muito útil pra o momento legal o Aldir espero que faça um bom proveito e te agradeço também pelo teu feedback então você que está assistindo aqui ao vivo comigo você que está assistindo gravado depois o meu muito obrigado de coração por você ter ficado aqui comigo até o final coloque em prática essas dicas e bora lá vamos virar esse jogo um forte abraço pra você e o desejo que você viva positivamente e o seguinte Obrigado.